Questão do concurso ou dos concursos, nós tivemos ontem nesta casa uma reunião com vários servidores aprovados em concursos, fiscal de postura, SEMAI, agentes de saúde, agentes de endemia, enfim, das mais variadas áreas e que aguardam pela convocação para a posse. Alguns até aguardam pela homologação do concurso. Então nós fizemos um requerimento convidando os secretários, doutor Aldenis Borim da Saúde, doutora Dilson da Administração e o secretário Martinho Ravazzi da Fazenda. Eu não vou falar aqui o nome dos que não assinaram, mas eu queria agradecer os vereadores que assinaram comigo, Bruno Marinho, Bruno Moura, Cláudia de Júlio, Francisco Júnior, Jean-Charles Cerbeto, Jorge Menezes, Júlio Donizete, Odélio Chaves, Pedro Roberto Gomes, Robson Risse e Rocine Diniz. O vereador João Paulo não assinou porque não está aqui, mas participou da reunião ontem, certamente vai assinar e a vereadora Karina está fora, nós vamos consultá-la amanhã. Os demais não citados, se quiserem assinar, ainda está em tempo. É uma conversa, um convite para segunda-feira, às 17h30, aqui nesta casa, para que possamos tentar convencer esses secretários da importância da homologação e da convocação desses servidores. Outro assunto importante, fui procurado por munícipes que se queixavam do pequeno desconto para o pagamento à vista de IPTU. Rio Preto, em 2011 e 2012, concedia um desconto de 20% para quem pagava IPTU à vista. De 2013 a 2020, passou a conceder 10% e agora só 5%. Então, eu fiz um requerimento ao secretário da Fazenda, estive com o secretário Zeca, que foi muito receptivo, mas infelizmente a resposta foi negativa. Então, para aqueles que eu ainda não consegui contactar, fica aqui a resposta do Executivo. A gente lamenta, eu lamento muito, porque eu sei que o município precisa de recurso, mas o munícipe também precisa e acho até que essa é uma medida que pode prejudicar o caixa da Prefeitura, porque desestimula o pagamento à vista. Tenho aqui também um requerimento de minha autoria, aprovado hoje, queria agradecer a todos, ao governador do Estado para que coloque os policiais civis, militares, federais, guardas municipais, entre as categorias que devem ser priorizadas na vacinação contra a Covid-19. E por que eu falo isso, pessoal? Sou policial, mas não quero privilégio, não. Falo isso porque é uma necessidade. No comecinho da pandemia, os senhores vão se lembrar, poucas categorias estavam trabalhando, todo mundo com medo, e os policiais estavam na rua, porque são considerados serviços essenciais. Se são considerados serviços essenciais, que sejam tratados como essenciais. Semana retrasada, foi uma pessoa no plantão policial registrar uma ocorrência, pediu agilidade porque estava com Covid. O policial, quando está na rua, vai deter um criminoso? Ele não tem como pedir ao criminoso, coleque o máscara para ser detido. Não tem como perguntar ao criminoso, o senhor passou álcool gel na mão, porque eu vou detê-lo, preciso colocar as algemas no senhor. O policial, muitas vezes, tem que entrar em luta corporal com essas pessoas. Ele se expõe a risco constante e, por isso, precisa ser vacinado. E por falar em policiais, quero aqui cumprimentar, mais uma vez, com muito orgulho, os policiais civis da DEIC, por haverem prendido um trio de criminosos que aplicavam golpes, que praticavam furtos em várias cidades de diversos estados do país e furtaram uma joalheria no shopping em São José do Rio Preto, provocando um prejuízo de 180 mil reais. Já que estamos falando de policiais, para encerrar, a PEC 186, barra 2019. Senhores deputados federais da nossa região, Fausto Pinato, meu amigo Geninho Juliane, amigo Mota, por favor, votem contra essa PEC. Repito, não gosto de privilégios, mas ninguém gosta de ser injustiçado. O servidor público já deu a sua parcela de contribuição quando teve a contribuição previdenciária aumentada. Isso foi uma redução de salário e está sendo cortado em uma série de outros benefícios, adicionais, promoção e tudo mais. Agora, por favor, votem contra essa PEC. Não é justo que o funcionário público, o servidor público, que serve, sem cobrar um centavo sequer, seja penalizado mais uma vez. Quero, presidente, para encerrar, cumprimentar. O senhor sabe, sou crítico quando tem que ser, mas gosto de fazer justiça. E eu venho lutando nesta casa há muito tempo pela cobertura do ponto de ônibus de fronte ao Parque da Liberdade 4. Se não me engano, meu companheiro de partido, Bruno Moura, falou a mesma coisa aqui. Eu tenho requerimentos protocolados nesse sentido. Um de 2019 e outro no final de 2020. E, finalmente, a cobertura foi colocada. Então, eu quero fazer justiça e cumprimentar o Executivo por haver atendido o nosso pedido. E também as ruas da Estância Jockey Club, local por onde eu tenho lutado há muito tempo e agora a máquina está sendo passada lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.